Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar de backlog de produto, tá? Então vamos lá, o que é o backlog de produto? Vamos trazer de volta aqui essa nossa imagem, esse aqui é o fluxo do Scrum, o processo do Scrum desenhado e a gente pode ver aqui no início o Product Backlog. O Product Backlog ele é um artefato, né? Ele é um documento, pode-se assim dizer, com as histórias de usuário que a gente vai discutir, vai detalhar um pouco mais à frente mas o interessante é, e observe, toda a cadeia do Scrum começa com o Product Backlog Então ele é a fonte de informação dos projetos que vão ser trabalhados e desenvolvidos durante a Sprint Tá bom? E a gente vai trazer algumas definições aqui para vocês, tá? Então, o que é o backlog de produto? É uma lista de itens que devem ser desenvolvidos a forma mais comum é com histórias de usuário, tá? A gente vai falar o que é história de usuário Essa lista deve ser ordenada de acordo com a prioridade dos itens, não pode haver dois itens número um Essa é aquela famosa frase, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioritário Porque o que acontece? A ordem priorizada Essa ordem priorizada a gente vai discutir um pouco mais à frente de como é feita a priorização do backlog Existem várias técnicas para se priorizar Existem vários fatores que são utilizados para priorizar o backlog Mas o grande fato é A grande questão é Eu não posso ter duas coisas sendo prioritárias Isso aí tira o foco do time de desenvolvimento Então, o backlog, ele é uma lista ordenada Onde os itens mais prioritários para o negócio Que agreguem mais valor ao negócio Eles vão estar no topo da lista E, consequentemente, vão ser desenvolvidos primeiro Certo? A manutenção do backlog do produto É de responsabilidade do PO Product Owner Esse papel a gente já viu os detalhes Então, o PO, ele é a pessoa do negócio Que representa o negócio, o business E, como o backlog é um artefato Que transcreve para a equipe de desenvolvimento As necessidades de business O PO vai ser o responsável por fazer essa manutenção O que é essa manutenção? Essa manutenção é Inserir novos itens Validar os itens Priorizar os itens De acordo com a necessidade de negócio Com o mercado Ver se esses itens ainda fazem sentido De existir ou não Pode haver alguma mudança no mercado Alguma mudança estratégica da empresa E esses itens Percam necessidade Percam a importância de serem desenvolvidos E o PO, ele vai estar olhando isso no backlog Se o item não faz mais sentido Ele descarta Tá bom? O backlog do produto nunca está completo E deve ser alimentado de forma incremental O que isso quer dizer? O backlog do produto não é um contrato Tá? Então vamos começar daí O backlog do produto não é um contrato Onde vai ter todos os requisitos Que devem ser feitos Empresas que trabalhavam Empresas que trabalhavam Da forma tradicional Com contratos Com Medição Requisitos funcionais Não funcionais Participavam de licitações Tinha muito bem descrito O que o sistema deveria ter E o que não deveria ter Mas o backlog do produto não é isso E por que não é isso? Porque a gente está falando De uma abordagem ágil O ágil Ele gosta de mudança Certo? Então Nada É mais fácil de mudar De algo que não está definido Ah Wellington Quer dizer que Pode acontecer o que quiser Na hora que quiser Não é bem assim Tá? A gente vai falar um pouco Mais à frente Do fluxo da sprint Como é Das cerimônias Do planejamento Mas o backlog de produto Ele sim Ele é multável E ele vai tendo Sofrer na manutenção Pelo PO Certo? Então Não é um contrato Redigido formal Esse backlog Ele pode mudar Tá bom? Desde que Os itens Que vão ser alterados Ou cancelados Não estejam dentro da sprint Não é recomendado Se isso acontecer A gente vai falar Mais à frente Da sprint A gente pode Estar gerando aí O cancelamento Da sprint Tá bom? O backlog de produto Ele serve como Entrada para a reunião De planejamento Da sprint Que a gente vai falar Mais à frente Mas ele É um insumo Para que haja Reunião de planejamento Os itens Que vão ser planejados Vão ser extraídos De dentro do backlog Tá? Os mais prioritários Devem ter Um bom detalhamento De negócio Para que estejam Hábitos Para entrar Na sprint Segundo o conselho De Dorn Definition De entrar Para desenvolvimento Quanto mais informação Eles tiverem Melhor Ou seja Sprint 1 e 2 Aqui São itens Candidatos Para entrar Então esses itens Quanto mais detalhes Ele tiver Melhor Quanto mais O negócio O negócio O negócio estiver Definido Melhor Na verdade Necessita Para que se faça Um bom planejamento E uma boa sprint E itens Itens Depois de entrar Esses itens Prioritários Eles vão estar Menos quebrados Mas já Com um certo Nível De quebra E os itens Que estão Mais distantes De entrarem Na fila De desenvolvimento Eles vão Estar Pouco Quebrados Ainda vai Ter um entendimento Muita coisa Vai mudar Na regra Provavelmente Então é mais ou menos Isso aqui Apenas para explicar Para vocês E o que é O definition Of wedding Essa é a definição De preparado A gente vai falar Um pouquinho mais A frente Mas basicamente É um acordo Que existe Entre o time Scrum Quando eu falo Team Scrum Eu falo Entre PO E time de desenvolvimento Onde eles vão dizer Quais são as condições Para que um item Esteja apto A entrar Ou não Dentro de um sprint Por exemplo A gente vai falar Um pouquinho Do conceito De invest Então histórias De usuário Devem atender O conceito Do invest Isso aí vai estar No door Na definition Of wedding Então Isso aí Faz parte Se o item Não tiver nisso Ele não tiver Esse detalhamento Ele não vai estar apto Para entrar Na sprint Então O door Como é que eu posso Colocar É a regra do jogo O door É a regra do jogo Quando é que um item Vai entrar Para sprint Quando eu estiver Atendendo O conceito Do door Vai ser um item Candidato E um detalhe Aqui Mais abaixo Histórias de usuário É a forma Mais comum De se escrever Itens que serão Desenvolvidos Pelo time de desenvolvimento E mais a frente Detalharemos Como escrever Uma boa história De usuário História de usuário Como o nome diz É escrita pelo usuário Do sistema Quem vai utilizar Quem é Que é a pessoa Que conhece Quem usa no dia a dia Ele sabe Quais são as suas dores Suas necessidades Sabe as situações Que passam Então Ninguém melhor Do que ele Para descrever Ok Então vamos lá No backlog Do produto Deve conter Todos os tipos De demandas Que serão Tratadas Pelo time De desenvolvimento O que isso Quer dizer Wellington A gente não trata Apenas As histórias De usuário Que foram escritas No início Então A gente tem Histórias de usuário De projeto Que é o que já Estava lá Tem novas solicitações Como eu disse O backlog De produto Ele é mutante E Podem chegar Novas histórias Então Eles também Têm que entrar E ser geridos Pelo PO E histórias de usuário Como ações Para mitigar riscos Nem sempre Uma história De usuário Vai vir Do time De negócio Nem sempre Eu posso ter histórias Com características Técnicas Que precisam Que precisam Ser desenvolvidas Para sustentar Algum desenvolvimento Para a área De negócio Que precisam Entrar no backlog Por quê? Porque isso é esforço E isso vai ser trabalho Que o time Vai desenvolver Então Então a gente Precisa planejar isso Então Qualquer item Que haja Interação Com o time Que o time Vai se envolver Vai ter algum esforço Para poder implementar Ele tem que ser Um item Dentro do backlog Do produto Ok? Então vamos lá Deixar os itens Do backlog Preparados Para o desenvolvimento É o Definition Of wedding Pronto para iniciar Então pode ser Uma convenção De desenvolvimento Da organização Se não houver O time de desenvolvimento Do time scrum Junto Com o PO Vai fazer a definição Do DO E vai entrar aí O que é o DO São premissas E clareza No levantamento Olha um pouco Do que a gente Tinha falado E é basicamente isso Por exemplo Quando um item Do backlog For relacionado Ao desenvolvimento De um relatório Novo Então Esse Pode ser No DO Pode considerar Que Esse relatório Tem informações De quais Objetos De negócio Ele vai se Se relacionar De quais Filtros Ele deve ter E quais são As colunas Por exemplo Então para eu desenvolver Um relatório Eu vou precisar Ter essas Três informações Bem descritas Na minha User history Na minha história De usuário Então Isso aí É um É um exemplo De DO E lógico Cada time Vai ter O seu DO A sua Convenção Do que é o DO Não existe Uma fórmula Não existe Uma receita De que Precisa ter Alguma informação Ou não Isso é desenvolvido Pelo time Então ele pode Ter uma Primeira definição De DO Entregou Uma história No final Da sprint E pode ter visto Que Novos itens Novos itens Do checklist Poderiam ser Agregados Ao DO E aí Ir transformando Ter uma versão 2 Versão 3 Versão 4 De acordo Com o aprendizado Do time Lembra Lembrem O Scrum Ele é um processo Empírico Ele trabalha Em cima do conhecimento E o DO Não vai ser Diferente O DO Em cima do conhecimento Do time E das experiências Ele vai sendo Formado E um outro detalhe Que é importantíssimo Ter nas histórias De usuário É o termo De aceite O critério De aceitação O que é isso? Trazendo aqui A definição Critério de aceite É um formato Textual Que descreve Como testar A história De usuário São os critérios Definidos Para aceitar Uma história Como pronta Trazendo o exemplo Do relatório A gente pode ter Como um critério De aceitação Se o relatório For puxado Se for extraído Um relatório Tomando como O ano base O ano passado Essa informação Não deve ser apresentada E deve Dar a informação Que está fora Do período De análise Por exemplo Então isso É um critério De aceitação Um outro critério De aceitação Para o mesmo Contexto De relatório É Se a informação Que for retirada For tentar Extrair a informação E não tiver informação O sistema Vai apresentar Uma mensagem Dizendo que Não há dados Para serem exibidos Então são critérios Que são condições São exemplos De coisas Que podem acontecer Tá E que Ajudem a guiar O cenário De teste Tá bom E o conceito Do investe Que eu tinha falado Um pouco antes Então Investe É acrônimo Tá Esse acrônimo Vem do inglês Mas aí eu coloquei aqui A tradução já Para o português Que vem de Independente Histórias de usuários São Independente Negociáveis Valorosas Valorosas Agregam valor Elas são estimáveis São pequenas E são testáveis E como É comumente É utilizado Como critério Do Dó Aqui tá Errado Tá É O critério Do Dó Que é Definition Of Wedding Então Independente Histórias de usuário Não devem Depender De nenhuma Outra Para a sua Conclusão Por que isso Tá Vamos entender O porquê Uma história Precisa ser Independente Quando ela Estivesse Em desenvolvimento Se ela tiver Dependência De alguma Outra Ao final Da sprint Ao final Do desenvolvimento O time Pode Muito provavelmente Não entregar Essa história Por dependências Externas Então lembra O time Ele tem que ser Autogerenciável E ele tem que ser Multifuncionável Para que a gente Não tenha Justamente Essas dependências Então se eu tiro Essa dependência Do time Mas eu Continuo mantendo Dentro da história A gente Acaba tendo Os mesmos Gargalos Então ela Precisa Precisa Ser independente Não pode Depender De nenhuma Outra história Para ser Concluída Ela é Negociável Histórias de usuário Não são contratos E podem Ser negociadas Quando necessário Que tipo De negociação Por exemplo De quando Vai ser feito Por exemplo Na Na regra De negócio É comum Durante o planejamento Surgirem Novas Condições Que o Pior Às vezes Não pensou E numa conversa Junto com o time De desenvolvimento Ele identifica Então ele vai agregar Isso À história De usuário Então não é nada Fixo Lembra Quem é ágil Quem gosta Da agilidade Quem trabalha Com agilidade Gosta de mudança Reage Vem a mudança Então a gente Não pode Tratar Uma história De usuário Como sendo Algo Inegociável Ela é valorosa Ao fim Do desenvolvimento Agregará valor Ao negócio Uma história De usuário Só é história De usuário Se é o final Do seu desenvolvimento Agregar algum valor Para o negócio Lembra que A medida De sucesso Um princípio Aí Do manifesto A medida De sucesso É software Funcionando É a entrega Ou seja Para o Scrum No final Da sprint O sucesso É O incremento De software Funcionando E o que É um incremento De software Funcionando É a história De usuário Pronta Mas se ele Está funcionando Ele agrega Valor ao negócio Por menor que seja Ele agrega Então tem que agregar Valor ao negócio Certo? Estimável Histórias de usuário Devem ser claras O suficiente Lembra do conceito Lá do Definition of Devem ser claras Suficientes Para que o time De desenvolvimento Consiga realizar A estimativa De esforço Para concluí-la Por que? Porque É comum Tá gente É comum Quando você tem Um PO Que Ele não se preparou Para ser PO Ou que ele É da área De negócio E está fazendo Essa fronteira Com a área técnica Sem conhecer Então é comum Ter uma escrita De história De usuário Não tão legal Não tão clara E na hora Do time estimar Fica muito vago Ele não consegue Pontuar Quais são Os pontos Que Essa história Vai necessitar Então Ela tem que ser Clara o suficiente Para o entendimento Do time Certo? Ela tem que ser Pequena Boas histórias De usuários São pequenas Isso ajuda No entendimento E a realização De estimativas Mais assertivas Tá? É Por que Devem ser pequenas? É Por exemplo Se você vai Vai construir Uma casa Por exemplo Quantos tijolos Você precisa Para essa casa? Não, Wellington Está muito vago Uma casa É muito grande Eu não tenho Como saber Exatamente Você não tem Como saber Você pode até Chutar Ah, eu vou Precisar De Não sei Mil tijolos Pai, um chute É Eu nunca construí Uma casa Eu não sei Mas Eu não sei Se está próximo Da realidade Mas se alguém Chegar para mim E disser Wellington Não, esquece a casa Eu não quero Construir uma casa Eu quero primeiro Construir essa parede aqui Então Você estimar Quantos tijolos Cabem numa parede É muito mais simples Do que Você estimar Quantos tijolos Cabem numa casa Você diminui A complexidade Você torna Algo mais visível Mais tangível Então Essa é a ideia Da história ser pequena Quanto menor Melhor Porque A estimativa O entendimento É Vai ser tudo Mais fácil Certo Então De pequenas partes A gente constrói Um todo Essa é a ideia Tá Da história do usuário E ela tem que ser Testável Ao final Do desenvolvimento Deve ser possível Realizar os testes Da história do usuário Implementada Por que isso Porque Fazendo uma referência Até com esse primeiro item Do invest Tá Independente Se eu desenvolvo Uma história De usuário E eu não consigo Testá-la Isso mostra Que ela depende De alguma outra coisa É lógico Porque se não Se eu não consigo Testar Se eu não consigo Rodar algo É claro Que Ou ele não deveria Ser desenvolvido Ou ele depende De alguma outra coisa Então Ao final do desenvolvimento Tem que ser possível Testar Ah Wellington É algo muito Intangível Não tem como testar Mas você tem como Fazer uma validação Em cima disso aí Como é que você Apura O resultado Que está sendo entregue Dessa história Então ela tem que ser testável Ela tem que ser testável Porque se não for Muito provavelmente Ela também não é Independente Ela depende de alguma outra coisa Para ser testável E como é que eu escrevo História de usuário Tá Existe aqui uma estrutura De história de usuário E aqui eu trouxe um exemplo Também Então Qual é a estrutura De história de usuário Você vai ter um título lá Que geralmente Tem alguma ação Então E como você escreve Como um ator XPTO Eu quero Desejo Preciso O que? Aí você diz ação Para que? Diga qual é o seu objetivo Então Trazendo isso Para exemplo Eu vou trazer aqui O qual o título? Notificação de vencimento Eu como Gerente financeiro Essa primeira parte aqui Como um ator Eu como gerente financeiro Desejo Que Quando Os títulos Estiverem próximos Do vencimento Envie uma mensagem Para o meu celular Para que eu tome Ações mais rápidas E evite Pagamentos de juros Então Vejam bem Eu como Gerente financeiro É o ator Quero Desejo O que? Que quando Títulos Estiverem próximos Do vencimento Envie uma mensagem Para o meu celular Uma mensagem Para o celular E para que? Qual o objetivo? Para que tome ação Ações rápidas E evite pagamento De juros Então Vejam bem A estrutura De história Do usuário É essa E reparem Aqui ele dá Todas as informações Necessárias De objetivo Do negócio Os envolvidos No negócio E o que Vai ser feito A gente não tem Um detalhamento Mais técnico Ou rebuscado Do que é Mas A gente tem Um texto Claro Do que Do desejo Da necessidade Do meu cliente Do meu usuário Uma outra forma De se trabalhar Com história De usuário É com caso De uso Caso de uso Não sei se você conhece Mas o caso de uso É um documento Onde você descreve De forma visual Os possíveis cenários Os possíveis As possíveis Relações Entre usuário E ação Para Para algum software Então Aqui um exemplo Usuário Aqui Ator Relacionamento De comunicação Reservar filme Caso de uso Ok Essa aqui é uma estrutura Muito básica Mas é algo Bem visual Dessa forma E qualquer outro documento Que ele escreva Como O que é esperado Da história Do usuário Ok Detalhamento Dos itens Do backlog O detalhamento Dos itens Do backlog Uma das técnicas Utilizadas E muito recomendado É muito recomendado Isso Para trazer Clareza Ao item É o BDD Certo Que é o desenvolvimento Orientado A comportamento O que isso Quer dizer Welton Me ajude Está complicado Então A história Do usuário Como eu mostrei Aqui Ele tem Toda uma estrutura Onde tem título Atuação E objetivo O BDD Ele traz Exemplos Vamos dizer Dessa forma É uma boa prática Você trabalhar Você trabalhar Com exemplos Dado que estou Na tela de cadastro De clientes Quando eu preencher Os dados Do cliente E teclar E incluir Então a mensagem Cliente cadastrado Com sucesso Deverá ser apresentado Olha Ele tem uma estrutura Muito parecida Aqui Complementar Na verdade A história do usuário Que é Dado o que Qual é a condição Estou na tela De cadastro De clientes Quando Eu preencher É ação Tá É ação Quando eu preencher Os dados Do cliente E A outra ação Aqui Teclar em Incluir E aí Eu poderia ter Outro E Fazer Isso E fazer Aquilo Outro Então Eu poderia Ter essa estrutura Então É o resultado Que a gente Espera A mensagem Cliente cadastrado Com sucesso Deve ser Apresentado Ok São exemplos São cenários De exemplos Então Trazendo Exemplos Para a abordagem Do BDD Aqui Tá A funcionalidade É retirar dinheiro Utilizando o cheque especial A gente tem aqui O critério de aceitação Caixa eletrônico Deve permitir A retirada de dinheiro Quando o cliente Não possuir Salto suficiente Em conta E possuir Limite de crédito Aprovado Esse é um Critério de aceitação Certo? O contexto Aí O cliente Deve ser Correntista Está com 500 reais De saldo Em sua conta E possuir Limite de crédito Aprovado Maior que 600 Opa Deixa eu botar aqui Maior que 600 Então Cenário Saque em dinheiro Em conta corrente Com saldo menor Que o solicitado E com limite De crédito Aprovado Vejam bem Tudo isso aqui Está descrevendo Mas Está de maneira Muito clara A gente sabe Que a ação É num caixa eletrônico Que se trata De retirada de dinheiro Que a pessoa Tem que ter Um limite De crédito Aprovado Certo? E aí Esse limite Tem que ser maior Que 600 reais Então Assim Está claro Está Está muito claro Já Mas o que Facilita O entendimento Disso aí A estrutura Do BDD Aqui Olha o exemplo Dado que sou Uma correntista E Tenho 500 reais De saldo Na minha conta Quando eu solicitar Um saque De 600 Possuir Valor de cheque Especial Disponível Em minha conta Então devo receber O valor De 600 E Minha conta Deve ficar Com saldo Em 100 reais Negativos Vocês estão vendo Que Essa estrutura Aqui Reflete Exatamente O que está escrito É a mesma coisa É a mesma coisa Só que De uma forma Diferente De uma forma De cenário Então Trouxe aqui Um cenário Que O ator Aqui A persona É uma correntista Tem 500 reais De saldo Vai solicitar 600 Tem toda Uma estrutura Aqui Eu só preciso Disso Não Eu poderia Ter Outros cenários Aqui Representando Esse cara Aqui Por exemplo Dado que sou Um correntista E Não tenho 500 reais De saldo Na minha conta Ou tenho Um valor Inferior A 500 reais Ou Meu 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 saldo Está negativo Quando eu solicitar 600 reais O que deve acontecer Então São outros cenários Que o BDD Tá Ele Estaria Explanando E deixando Ainda mais Claro E transparente A história De usuário Para o time De desenvolvimento Um outro Exemplo Aqui Criar Conta No Facebook Quando o usuário Acessar a tela inicial Do Facebook Deverá se apresentar Os campos Para novo Cadastro E após Preenchê-los E clicar No botão Criar Conta Uma nova Conta No Facebook Com os dados Informados Deverá ser Criada Ok O contexto O usuário Deve possuir Uma conta De e-mail Ou Número De celular Ok Cenário Cadastro De uma nova Conta No Facebook E aí A gente Vai trabalhar Aqui O BDD Dado Que sou Que estou Na tela Inicial Do Facebook Quando eu Preenchi Os campos De cadastro E clicar No botão Criar Conta Então A mensagem Conta Cadastrada Com sucesso Deverá ser Apresentada E serei Redirecionado Para a página Inicial Da minha Conta No Facebook Tá Então É um exemplo A gente Poderia ter Outros Cenários Aqui Explanados Sim Se eu Não preencher Todos os campos Se eu Preencher Apenas Os campos Obrigatórios Ou se eu Não preencher Meu nome Exemplos Então São exemplos Que vão Complementar A história Do usuário Para trazer A clareza Tá E aí Vamos falar Da priorização Dos itens Do backlog Backlog A priorização Dos itens Backlog É de responsabilidade Do PO Como a gente Já tinha falado E para isso Ele deve se utilizar De técnicas E a gente vai falar De algumas técnicas Tá Então Quais técnicas O PO Usa Para Priorizar Backlog O PO Usa Uma priorização Em cima Do ROI Tem um esquema Simples Que a gente vai falar Tem o Moscou E tem outras N técnicas Tá É O backlog Ele é Revisto O tempo todo Tá Como a gente Falou Ele Está vivo Então Ele vai sendo Revisado E ele vai sendo Sofrendo manutenção Pelo PO Então Uma boa prática É fazer isso Após a reunião De review Que é Uma das últimas Cerimônias É o momento Que o time Vai apresentar O sistema Funcionando O que foi Desenvolvido Na sprint Funcionando Para o PO E lá Ele vai rever O backlog E ver Quais são As próximas Itens Quais são As próximas Prioridades Tá Mas aí Vamos falar Da priorização Tá Primeiro A gente vai trazer Aqui o ROI Talvez seja Até a forma Mais famosa De se priorizar Todo mundo Acredito Que já ouviu Falar do ROI Que é o retorno Em cima Do investimento Né E como é que Eu calculo O ROI O ROI Ele é calculado Através Dessa formulazinha Aqui Tá Retorno Do investimento Menos O custo Do envolvimento Dividido Pelo custo Do envolvimento Então É muito simples A forma Do ROI É muito simples Retorno Do investimento O que é isso aqui O dinheiro Que eu vou ganhar Quanto é Que esse Desenvolvimento Quando estiver pronto Quanto é Que ele vai me render Com os meus clientes Em quanto tempo Por exemplo Qual é o valor total Isso vai me render 100 mil reais 200 mil reais Vamos dizer 200 mil reais Ok Qual é o custo Do meu investimento O custo Do meu envolvimento Investimento É de 100 mil reais Ou seja Eu tenho 100 mil por 100 mil 1 O meu ROI É de 1 Ok Calculei meu ROI Aqui E isso vai dando Ao pior Uma noção De Qual é O retorno Que ele vai ter Em cima De cada item Então ele pode Priorizar o backlog Para aqueles itens Que ofereçam Um valor de ROI Maior Se meu ROI For maior Quer dizer Que eu vou estar Ganhando mais dinheiro Eu vou estar Agregando mais Para o meu negócio Com o final Desse desenvolvimento Então O ROI É uma das técnicas De Priorização Porém Não é tão simples O PO Ele vai ter Que calcular E saber Como calcular Esse retorno Do investimento Então ele tem Que estar Alinhado ao negócio Ele tem Que estar Alinhado Ao mercado O custo O custo De desenvolvimento Ele tem Mais ou menos Assim Que o PO Vai ter Que fazer Para poder Entender Aquilo que está Agregando mais Valor Desde que Ele adote O ROI Como forma De priorização O esquema Simples Como o próprio Nome diz Ele é muito Simples O exemplo Aqui é Você vai Numerar De 1 a 3 Onde 1 é prioritário 2 é importante 3 é secundário Em caso de empate Ou seja Eu tenho Um backlog Com 50 itens Desses 50 Eu tenho 10 que são Prioritários Eles estão Classificados Como 1 E como desempate O PO Vai em cima Ele pode Casar técnicas Ele pode olhar O ROI Por exemplo Para desempatar E aí ele vai Numerar Com as sequências 1.1 1.2 1.3 Até 1.10 Por exemplo Ele vai ter 20 itens Como 2 Que são importantes Então ele vai Ter que colocar 2.1 2.2 2.3 E essa prioridade É o que vai Dar visibilidade Para o time De desenvolvimento Na hora De planejar Sprint Daquilo que Realmente Precisa ser feito Certo? E aqui O Moscou Eu particularmente Gosto muito Do Moscou Eu acho Que é uma forma Muito simples De se ver O que precisa Ser feito Dentro do Backlog E dar uma clareza Tanto para o time Quanto para o Pio Então Moscou É acrônimo Tá? Agora só uma observação Zinha aqui Essas letras O Que estão pequenininhas Aqui Estão minúsculas Elas entraram apenas Para ficar mais harmônico O nome Tá? Então O Moscou Ele é o acrônimo Para Must Have Should Have Could Have Won't Have Então Must Have O que deve ter Então são itens Com essa classificação Que eles são essenciais Para o desenvolvimento Então Eu preciso fazer eles De todo jeito Não quer dizer Que eu vou fazer tudo Em um único sprint Tá? Mas eu preciso fazer eles De todo jeito Isso aí É Não se abre mão Should Have Eu deveria ter Então Ele não é essencial Mas ele é importante E ele pode trazer Alguma diferença Para o produto No mercado Então É bom que ele seja feito Tá? Ele vai entrar no backlog Mas Os itens Must Have Eles devem vir primeiro Já que eles são essenciais Esse aqui é só importante O Code Have Poderia ter O que é isso? Agrega valor Mas não é diferente Não muda tanto Para o projeto Certo? Então É aquele É aquele requisito Que É Se fizer Vai ser bom Se não fizer Dá pra gente Sobreviver Certo? E o Want Have Não terá Então São coisas Que não precisam Ser feitas E Welton Se não precisa Ser feito Por que isso Tá aí? Tá É o seguinte A gente Não tem todas As definições No início Do projeto E quando a gente Vai inserir Um item No backlog A gente também Não Não necessariamente Tem todas As informações Então À medida que O item Vai sendo Trabalhado Novos detalhes Vão sendo Colhidos Esses itens Eles podem Mudar a sua Classificação Ele poderia ser Um Code Have E de repente Você vê Que não agrega Valor Então Ele vira Um Want Have Ele não deve ter Ou até mesmo Eles são Estratégicos Eles têm E eles são Must Have São importantíssimos Para ser feito Mas O PO Fazendo Benchmark Ou Olhando o mercado Analisando Viu que o mercado Teve uma tendência De mudança E mudou-se A estratégia Do produto Então Esses itens Eles deixam De ser essenciais E se vê Que não precisa Ser feito Então Novos itens Essenciais Vão surgir E esses itens Eles ficam Absoletos E saem Eles vão ficar Como Won't Have Ok E aqui A gente Eu vou falar Do refinamento Do backlog Não sei Se vocês Observaram Eu vou voltar Aqui Um pouco Para a imagem Da sprint Então A gente tem Um backlog De produto Aqui E essa setinha Aqui O que é isso? Essa reciclagem Vamos dizer assim Essa atualização Isso aqui É A reunião De refinamento Tá? A reunião De refinamento Há um momento Em que O time De desenvolvimento Vai sentar Junto com o P.O. Para entender Itens futuros Tá? Não são itens Da sprint Não são itens Para entrar Diretamente na sprint São itens futuros Que O P.O. Ele precisa Ter uma noção De esforço Uma noção De detalhamento Porque isso Ajuda ele A priorizar Isso Por exemplo Um item Ele é importante De ser feito Vai gastar Seis meses Para ser concluído Como um todo Tá gente? Lembrando que são Pequenas partes Mas ele como um todo Precisaria de seis meses Para ser feito O outro item Que é menos importante Consegue ser feito Em um mês Mas ele precisa Ter essa dimensão Não vou taxar Aqui tempo A gente Pode falar Um pouco mais A frente Sobre métricas E como isso Vai agregar Na gestão Por exemplo De um backlog Mas ele precisa De algumas informações De quantos story points O item Vai necessitar Porque isso Vai ajudar ele A planejar O item do backlog Lembra que a priorização É feita pelo P.O. E é feita De N formas É com ROE É com Moscou É priorização simples Ele pode usar Por exemplo A quantidade De story points Necessária Para fazer Uma priorização Para usar Como critério De desempate Então por isso É importante A reunião De refinamento E algumas dúvidas Iniciais Também já vão sendo Tiradas Pelo time De desenvolvimento Então vamos lá Como é que funciona O P.O. É responsável Pelo backlog Mas pode contar Com a ajuda Do time De desenvolvimento É o que eu estava falando Ele pode usar Informações Do time Para ajudar A priorizar O backlog O time deve definir A melhor forma De refinar Os itens Do backlog E em que nível De detalhe Tá Lembra O refinamento O refinamento Não é um planejamento Então o time Ele não vai planejar Como os itens Vão ser feitos O P.O. Vai apresentar Para o time O que precisa ser feito No futuro E o time Vai dar Uma estimativa High level Então Olha Por alto Eu acho Que isso aí Vai ser Oito story points Por exemplo Então É uma estimativa High level O detalhamento E o planejamento Desse item Vai ser feito Dentro do Planejamento Da sprint Tá Então Esse é apenas Para É o famoso cheiro Para dar o cheiro No nível De esforço Tá Detalhar os itens Com maior prioridade É o que a gente Tinha falado Do backlog Devem estar refinados E estimados Pelo menos Itens Para as próximas Três sprints Isso é uma boa prática Tá No início Muito provavelmente Quando você estiver Implantando o scrum Muito provavelmente Você não vai ter Itens detalhados Para três sprints Mas a medida Que o trabalho For sendo feito É O time Vai conseguir Equalizar Essa equação Né Então Os P.O. Vão conseguir Trabalhar Duas Três Até quatro Sprints À frente Do time É importante Que não seja Mais do que isso Porque Mudanças vão vir E se você Detalha muito Itens Que tem Probabilidade De mudar Quer dizer Que você Vai ter Um retrabalho Então Então Três Quatro Sprints No máximo O P.O. Trabalha Detalhando Para que tenha Itens Que o time Vá Trabalhando Ao longo Do tempo Certo Quando Quando é que eu devo Fazer a reunião De refinamento A reunião De refinamento Não é uma Cerimônia Do scrum De Obrigatória Do scrum Ele faz parte Do scrum Mas ele não é Vamos dizer Uma cerimônia Core Do scrum Principal Então É recomendado Realizar Essa reunião Após O equivalente A 20% Dos dias De sprint Ou Antes dos 20% Iniciais Por exemplo Se eu tenho Um sprint De 10 dias Úteis Quando eu falo De 20% São Dois dias Então Se eu tenho Dez dias Úteis Então A partir do Segundo Terceiro Dia Da sprint Já Em execução O PO Pode convocar Uma reunião Dessa Ou até mesmo No sétimo Ou no oitavo Dia Ele pode Convocar Essa reunião Também Para que Seja feito Um refinamento Para que ele Trabalhe Nos itens De backlog Para o próximo Sprint Então A reunião De refinamento Não pode Tomar mais Do que 10% Do time De desenvolvimento Dentro Do sprint 10% É muito Tempo Quando você Pega Um Um sprint De 10 dias 10% Só O Elton Sim 10% Quando você Pega Um sprint De 10 dias E tirar 10% Isso pode Fazer falta No planejamento Do time Então Não pode Se deixar Passar Do que 10% Para que Não afeta O planejamento Do time Não afeta A entrega Lembra Que o objetivo Principal Do time É atender A sprint Então Ele não pode Se comprometer Com outras Cerimônias Que vá No final Impactar Sprint E quais São as ações Do time De desenvolvimento Na reunião De refinamento Lá Do backlog Ele vai Fazer perguntas Ele vai Refletir Para entender Vai sugerir Mudanças Para o PO Lembra Que A responsabilidade Do PO A gestão Do backlog Dos itens Do backlog Mas o time Pode sugerir Coisas E aí O PO Vai definir E vai detalhar O time Ele vai Descobrir Novos itens Nesse refinamento Ele vai Estimar E corrigir Estimativas Feitas no passado E vai Incluir Critérios De aceitação Tudo isso Aqui Conversando E alinhando Junto Com o PO Bom Pessoal Essa Nossa aula Foi um pouco Mais comprida Porque Backlog A gente Acaba tendo Muita informação Se vocês Ficaram Com alguma dúvida Dar uma revisada Dar uma revisada Mas É essencial Vocês entenderem Muito bem O que é O backlog De produtos Sobre essas técnicas Responsabilidades Quando se envolve Quando fazer um refinamento Bem feito Como é que o time Vai se comportar Dentro do refinamento E agora A gente já tem O início Do Scrum Que a gente Tem Todo fluxo inicial Começa A partir do backlog Em cima do backlog A gente Vai agora Trabalhar Nas cerimônias Do Scrum As cerimônias São Planejamento Da sprint Daily meeting Reunião diária As reuniões De review E reuniões De retrospectivas Tá Então na próxima aula A gente vai estar Entrando nesse detalhamento Aí pessoal Abraço Até mais Tchau